Chin Chi, o Kin Ki é o Ki Puro, também chamado de Tian Ki, o Ki do Céu. Existe na natureza, no ar que se respira. É inalado e penetra no corpo pelos pulmões. Yon Chi é chamada de energia nutriente, proveniente da alimentação e elaborada pelo baço e o estômago. É formado a partir das energias dos alimentos. O Yon Ki é a essência dos alimentos. Acomodado pelas vísceras Fu, é distribuído pelos órgãos Ang. O Yon Ki circula com o sangue nos vasos. Por isso também é chamado de Yon Shue, isto é, a energia nutriente do sangue.